Salva-se na direita com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador e do Espírito Santo. Amém? Amém! No livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 5 diz assim a palavra do Senhor. Solve-se que haja em vós o mesmo sentimento que ouve também em Cristo Jesus, que sempre foi em forma de Deus, não teve preocupação que seja igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de um e um de ou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus! Glória a Jesus! O Senhor Jesus Cristo veio aqui nessa terra, Ele fez a obra do Senhor Deus, Ele fez a sua obra, Ele morreu, mas a palavra do Senhor disse que Ele ressuscitou. E no livro de Apocalipse diz, E o que vive, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Amém! E tenho as chaves da morte e do inferno. É o Senhor Jesus que tem a chave da morte e do inferno. E é o Senhor Jesus que é o Rei da Glória. E eu peço aos irmãos que ficarem de pé, vamos adorar o amor do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus! 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 O sol se apagou, ali está o amor, o salvador. Seu povo lá é luz, seu sangue derramou, por isso o pecado ele levou. O sol se apagou, ali está o amor, o sol se apagou, ali está o amor, o salvador. O sol se apagou, ali está o amor, o salvador. O sol se apagou, ali está o amor, o salvador. O sol se apagou, ali está o amor, o salvador. O sol se apagou, ali está o amor. O sol se apagou. O sol se apagou, ali está o amor. 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 Jesus gritou, Jesus gritou.